Outro ponto também é que nós temos um slogan, que é a parte de Reino Unido, que é a ensinança garantizada, que é a maior parte de participar. Entrando em ano escolar novo, nós temos que especificar a parte de maior, que é a ensinança garantizada, que é a tata e a mamãe também participar. Então, nós temos que reparar também o envolvimento da mamãe. Então, a tata não está sempre ausente, a tata não tem mais tinta. A tata não quer dão na porta, mas a tata não está, mas a tata não tem conflito também. É parte de tata com a mamãe, mas em ano escolar, nós temos que envolver a tata ainda mais do nosso projeto. Então, nós estamos aqui também. E outra parte também, que também vem, tem quadro de Reino Unido, que é a tata e a mamãe, que é a tata, que é a tata, que é a tata, que é a tata e a mamãe. Então, é outra parte também, que é a tata, que é a tata, que é a tata, que é a tata, que é a tata. Para atender artículo 17, que nós temos a lei de ensinança, que é a tata ou a tata, que é a tata, que é a tata, que é a tata. E a tata é parte do governo. E outra parte também, que nós sabemos bem com o ano escolar aqui, que nós sabemos bem com o treino, workshop, charlas, pero particularmente o treino, que é o comissão maior, para não poder exercer o trabalho de 1 milhão. Ou durante o treino, primeiro, não postular na mesa para ter comissão maior. Nós queremos que se tem comissão maior na escola, o comissão maior serve seu maior. Serve os alunos, os estudiantes. Não serve o governo com a diretiva da escola para reclutar 100 para direcção à escola. Isso não é trabalho de comissão maior, que não está acentuado em parte dele.